Tocantinense Queremos te promover Nosso vermelho, dourado e branco Sabe ganhar e perder Sabe de tudo para ganhar O que ele sabe, pode provar Sabe de tudo para ganhar O que ele sabe, pode provar Time valente, garra e determinação Nas montanhas de Minas Gerais Tocantinense é muito mais Time valente, garra e determinação Nas montanhas de Minas Gerais Tocantinense é muito mais Sabe de tudo para ganhar O que ele sabe, pode provar Sabe de tudo para ganhar O que ele sabe, pode provar Música 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 Legenda por Sônia Ruberti